Às vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, sabe, me confundindo. Aí deixando minhas emoções me confundindo porque minha sogra plantou a semente, sabe. A minha sogra lá, ela foi e me plantou essa dúvida e eu deixei essa dúvida entrar no meu coração. Ah, na hora que dá a foto lá, que tem a foto, teve uma hora que aí ele, todas as coisas que ele estava falando para mim, estavam fazendo sentido alinhado com tudo que eu estava enxergando. Então assim, mas aí teve um momento que ele foi e me pediu um beijo e antes disso ele falou um palavrão, sabe, pegou um palavrão assim, pegou no saque e balançou assim na frente da minha sogra, na frente do Eduard, na frente da minha sogra e da minha filha que estava lá atrás e elas estavam vendo tudo. E antes disso ele pediu para elas entrarem, falou pede para elas saírem e eu pedi, sabe, eu falei não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí eles foram lá para dentro, elas foram para dentro e a Bete falou não, Sandra, a gente tem que ir. E ela tentando me puxar e eu não, eu vou direto para o meu propósito. E aí nisso ele foi me pedir um beijo e ele, posso te dar um beijo? E eu deixei na frente da minha sogra e a minha sogra repreendeu, ficou desesperada, ela repreendendo, repreendendo e pedindo ao senhor, isso o Eduard... Ela não falou nada com o Edu? Hã? Ela não falou nada com o Edu? Não, ela clama, ela, gente, isso o Edu vê, isso o Edu vê, isso ele vai matar ele, ele vai matar ele. E ela falando isso, sabe, e... E ela deixou você sair de lá sozinha, mas ele não estava lá mais nada. O quem? O mendigo. O mendigo e ele saiu depois do beijo. Depois do beijo ele saiu, só que aí eu entrei no carro e ele continuou falando, e eu falando assim, vem sozinha, eu me encontro na rodoviária. Eu falei, eu vou. E minha sogra falando, repreende, repreende, eu falei sim. Aí eu olhando pra ele, ele marcou comigo lá na rodoviária, eu falei, não, eu vou. E a sua sogra deixou você sair, foi deixá-la lá e saiu. Sim. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.